Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cida, aqui do canal Passo a Passo Crochê e Artes. Sejam todos bem-vindos! No passo a passo de hoje, vou estar ensinando a fazer esse lindo peso de porta com ponto puff em crochê. Econômico e muito fácil de fazer. Aqui no meu ateliê estou vendendo muito, tenho muitas encomendas. É uma ótima opção para estar aproveitando sobras de fios. Espero que vocês gostem. E você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu posto vídeo aqui toda semana para vocês. Deixe seu joinha, pessoal. O seu like aqui é muito importante para o canal. O YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo. E com isso entrega para mais pessoas. E me incentiva a trazer novos vídeos. Comentam, compartilhem com outras pessoas. Obrigada! Vou estar confeccionando com os seguintes materiais. Barbante número 8, nas cores cru e 6. Mas, vocês podem estar também confeccionando com o barbante número 6. Multicolor verde e azul número 6. Vou estar usando um peso. Esse peso aqui eu fiz com areia, mas vocês podem estar fazendo com pedra brita, cascalho, argila. O que vocês preferirem para estar fazendo o peso. Tesoura para cortes e arremates. Duas pérolas. Agulha 3,5 milímetros. Também vou usar cola. Com a tensão do meu ponto, ficou pesando 93 gramas, com o fio 8. Com o fio 6, ele vai ficar mais leve. Na base, ficou com 10 centímetros de diâmetros. E 17 centímetros de altura. Vamos à nossa aula? Vamos iniciar fazendo o anel mágico, com o fio azul. Mas, para quem preferir fazer com correntinhas, são sete correntinhas. Segura o fio, passa dando a volta nos dedos, cruza, insere a agulha, puxa a laçadinha. Faz uma correntinha. Duas, três correntinhas. Essas três correntinhas já equivalem ao nosso primeiro ponto alto. Dentro do anel mágico, nós vamos fazer pontos altos. São 15 pontos altos. Com a correntinha, vamos ter um total de 16 pontos altos. Vou fazer o meu e volto com vocês. Já fiz os meus 16 pontos altos. Agora, nós vamos terminar essa carreira. Nós vamos puxar esse fio para fechar o anel mágico. Assim. Aqui na terceira correntinha de início, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma. No primeiro ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos para a nossa segunda carreira. Duas correntinhas. Nesse mesmo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, nós vamos fazer mais dois pontos altos no mesmo ponto de base. Essa carreira, nós vamos trabalhar todas com aumento de dois pontos altos no mesmo espaço. No próximo ponto de base, nós vamos fazer mais dois pontos altos no mesmo ponto de base. Assim, ó. Nessa segunda carreira, nós ficamos com 16 aumentos, que são dois pontos altos no mesmo ponto de base. E ficamos com um total de 32 pontos altos. Agora, nós vamos terminar aqui, ó. Onde nós fizemos um ponto baixo e duas correntinhas. Aqui nessa última correntinha de início, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos para a nossa terceira carreira. Vamos fazer um ponto baixo nesse primeiro ponto de base aqui, ó. Duas correntinhas. Nesse mesmo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Esse ponto de base, esse próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto sozinho, ó. No próximo ponto de base, nós vamos fazer outro aumento, que são dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base, ó. No próximo ponto de base, um ponto alto. Nesse próximo ponto de base, dois pontos altos, outro aumento. Assim, vai ser por toda essa carreira. Um aumento e um ponto alto sozinho. Um aumento e um ponto alto sozinho. Um aumento e um ponto alto sozinho. Dessa forma. Eu já fiz essa carreira. Agora, nós vamos terminar. Entre esses dois aumentos, ó, que é do início, esse aqui é o final. Nesse ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. E vamos fechar na última correntinha de início. Com um ponto baixíssimo. Essa carreira, ela é intercalada, né? Aumento e um ponto alto. Ficando com 48 pontos altos. Agora, nós vamos para a nossa próxima carreira. Aqui, com essas três carreiras, nós fizemos a base. Para quem quiser fazer a base maior, é só estar aumentando o número de carreiras. A próxima carreira, para quem quiser a base maior, seria a quarta. Então, seria assim, ó. Um aumento, dois pontos altos sozinhos e um aumento. E sucessivamente, até no tamanho desejado. A nossa próxima carreira, não vai ter aumento. Agora, nós vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Nessa carreira, nós vamos trabalhar com a alcinha de trás. Mas, pegando essas duas alcinhas aqui, ó. Para ficar um ponto mais firme. Vamos fazer um ponto alto. Só ponto de base. Vamos ir para o nosso próximo ponto de base e fazer um ponto alto dessa forma. Nós vamos pegar sempre a alcinha de trás, mas nós vamos pegar essas duas alcinhas aqui, ó. Assim, vai ser por toda essa carreira. Um ponto alto, só ponto de base, pegando essas duas alcinhas aqui, ó. De trás, ó. Ficando assim, ó. Já fiz toda essa carreira. Essa carreira é a primeira carreira da lateral. Antes de continuar essa carreira, nós vamos estar arrematando esse fio onde nós iniciamos, onde nós fizemos o anel mágico. Eu reparti o fio no meio. E vou estar passando essa ponta aqui, ó. Nesse ponto alto, pro lado de cá. E vou estar amarrando. Eu vou fazer dois nós. Assim, ó. Aí, depois eu corto, né? Vou estar cortando e pondo um pinguim de cola. Agora, vamos terminar essa carreira. Na última correntinha de início, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou estar passando esse fio pro lado de dentro, ó. Puxando... A alcinha. E vou fazer uma correntinha. Vai ficar assim, ó. Vocês podem estar cortando esse fio, porque nós vamos fazer mudança de cor. Essa primeira carreira, eu fiquei com 48 pontos altos. Quando vocês terminar ela, vocês procuram fazer dessa forma, ó, pra estar modulando, pra dar forma. Aí, ela vai ficando assim, ó. Agora, vamos estar mudando para cor cru. Já fiz a minha laçadinha inicial. Hoje, nós iniciamos essa primeira carreira, onde tem esses três correntinhas. Nesse primeiro ponto de base, vou inserir a agulha e vou puxar essa laçadinha aqui, ó, da cor cru. Vou fazer uma correntinha. Duas, três correntinhas. Já vou aproveitar e já vou arrematando o meu fio. Aqui, nós vamos fazer pontos altos, sou ponto de base, ó. Primeiro ponto de base, ponto alto. Um ponto alto, sou ponto de base, por toda essa carreira. Essa carreira vai ficar com 48 pontos altos. Assim, ó. Eu já fiz toda essa carreira. Agora, nós vamos terminar. Na última correntinha de início, vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos para a nossa terceira carreira. Da lateral. Nesse primeiro ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo e duas correntinhas. Esse ponto baixo mais essas duas correntinhas já equivale ao primeiro ponto alto. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Um ponto alto, seu ponto de base. Vão ser 48 pontos altos. Eu já fiz essa carreira. Agora, nesse último ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Essa última correntinha de início, ó, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos passar esse fio pegando essa argolinha. Nós vamos passar pro lado de dentro, porque nós vamos estar cortando esse fio para fazer mudança de cor. Vou fazer uma correntinha. E vai ficar assim, ó. Olha como está ficando. Agora, nós vamos fazer a nossa quarta carreira. A quarta carreira, ela é toda em ponto puff. Vou estar usando o fio multicolor. Já fiz a minha laçadinha inicial. Vamos estar iniciando aqui, onde nós fizemos um ponto baixo e duas correntinhas. Nesse primeiro ponto de base aqui, nós vamos inserir a agulha e puxar a laçadinha. Vamos fazer uma correntinha, mas vocês não fazem ela muito apertadinha, porque nós vamos estar trabalhando com esse elo, ó. Vamos fazer duas correntinhas. Vamos dar uma alongadinha no fio. Vamos pegar... Assim, ó. Fazer assim, ó. Inserir a agulha. Aqui atrás, vai ficar só uma alcinha. Na frente, vai ficar duas alcinhas. Vamos fazer assim, ó. Laçar a linha e puxar para a frente, ó. Fazendo esse alongamento com o fio. Aqui, eu vou estar laçando, ó. Um, dois... Dois... Três. Mas, para quem quiser fazer com o quarto, que fica mais cheinho, pode estar fazendo também. Agora, eu vou passar a linha dessa forma. Vou pular um ponto de base. No segundo ponto de base, ó. Vou fazer assim, ó. Vou passar... Vou passar essa alcinha, ó. Essa linha, tudo de uma vez. Ficando assim, ó. Ficando assim, ó. Vou fechar com uma correntinha, duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. Por debaixo desse ponto aqui, ó. E vou fazer três alcinhas de novo. Dessa forma. Por três vezes. Vou laçar a linha, vou pular um ponto de base, vou no segundo ponto de base, inserir a agulha e puxo novamente, ó. Ficando assim. Aí, eu passo essa laçadinha. Fecho com a correntinha. Ficando assim, ó. Fazer outra correntinha. Vou vir aqui por debaixo desse ponto, ó. Vou... Passar a linha, né? O fio. Vou puxar, ó. Dessa forma. Por três vezes. Vou pular um ponto de base, no segundo ponto de base. Ficando assim, ó. Aí, eu passo, puxo, o fio, passo tudo de uma vez aqui, ó. E fecho com uma correntinha. Ficar assim, ó. Vou fazer outra correntinha. Vou puxar aqui, ó. Laço a linha, né? O fio. Passo por debaixo aqui desse ponto. Vou laçar por três vezes. Dessa forma. Vou pular um ponto de base, no segundo ponto de base. Ó. Agora, eu puxo, passando o fio, tudo de uma vez, ó. Vou fazer uma correntinha para fechar. E uma correntinha para espaço. Ficando dessa forma. Eu já fiz essa carreira, ó. Toda de ponto puff. E ficou lindinha. Olha como ficou. Agora, nós vamos terminar. Aqui no final, ó. Sobrou espaço de um ponto de base. Fiz a correntinha, né? Para fechar esse ponto puff. E a correntinha de separação. Agora, nós vamos fazer novamente, ó. Vamos passar por debaixo do ponto, ó. Fazer por três vezes, ó. Puxando três vezes. Dois, três, ó. Agora, nós não vamos laçar a linha aqui, não. Nós vamos deixar ela solta. Vamos vir para essa correntinha de início, ó. E nós vamos inserir a agulha. Pegando essa laçadinha da frente, ó. E passando assim, ó. Ela vai ficar assim, ó. Vamos laçar a linha. Puxar, ó. E vamos passar aqui tudo de uma vez, ó. E vamos fechar com a correntinha. Outra correntinha, né? Que é a correntinha de separação. Nessa primeira correntinha desse primeiro ponto puff, nós vamos vir aqui, ó. E fechar com ponto baixíssimo. E fazer uma correntinha. Aí, depois, vocês arrumam assim, ó. Pra ficar bem bonitinho. E tá pronta a nossa carreira. Ficou muito bonitinha, né? Agora, vocês cortam o fio. E nós vamos estar mudando pra cor cru. Vamos fazer a nossa quinta carreira. Com a cor cru. Eu já fiz a minha laçadinha inicial. Onde nós fizemos o último ponto puff, vou inserir a agulha e puxar essa laçadinha. Aqui, eu vou fazer uma correntinha. Duas. Três. Aqui, eu já aproveito e já vou arrematando o meu fio. Vou fazer um ponto alto dentro desse mesmo espaço, ó. Vou direto para o próximo espaço, ó. E vou fazer dois pontos altos. E assim, vai ser por toda essa carreira. Cada espaço vai ter dois pontos altos sem correntinha de separação, ó. Nesse próximo espaço aqui, nós vamos fazer mais dois pontos altos. Assim. Eu já fiz essa carreira e ela ficou com quarenta e oito pontos altos. Agora, nós vamos terminar na última correntinha de início. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos para a nossa próxima carreira. Nós já fizemos uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, nós vamos para a nossa sexta carreira. Nesse primeiro ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Nesse primeiro ponto de base aqui, ó, nós vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto, um ponto alto sobre ponto de base. Essa carreira vai ser toda de ponto alto sobre ponto de base, totalizando quarenta e oito pontos altos. Eu já fiz essa carreira, e olha como que está ficando. Está ficando lindinho esse peso de porta, maravilhoso. Agora, nós vamos terminar fazendo um ponto baixíssimo na última correntinha de início. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo no próximo, no primeiro ponto de base. Uma, duas correntinhas. Equivale a um ponto alto. Agora, nós vamos fazer uma correntinha, porque essa correntinha vai ser a correntinha de separação. Vamos pular um ponto de base, o segundo ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, vamos pular um ponto de base, o segundo ponto de base, um ponto alto. Assim, vai ser por toda essa carreira. Uma correntinha. Vamos pular um ponto de base, o segundo ponto de base, um ponto alto. Essa carreira é a sétima carreira. Agora, nós vamos terminar fazendo uma correntinha. Aqui, ó, onde nós fizemos um ponto baixo e duas correntinhas. Nessa segunda correntinha, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e duas correntinhas, que equivale a um ponto alto. Assim, ó. Agora, nós vamos fazer uma correntinha. Dentro do mesmo espaço, nós vamos fazer um ponto alto. Agora, nesse espaço, a gente já vem direto, não vamos pôr correntinha de separação. Fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Aqui, nós formamos o nosso segundo ponto V, ó. No próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço. Assim, vai ser por toda essa carreira. Eu já fiz toda essa carreira de ponto V. Agora, vamos terminar aqui, ó, onde nós fizemos um ponto baixo. Uma, duas. Nessa segunda correntinha aqui, ó, de início. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos puxar essa laçadinha para o lado de dentro. E vamos fazer uma correntinha. Vamos cortar o fio, porque nós vamos estar mudando de cor. Agora, nós vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou estar usando o verde multicolor. Vou fazer a minha laçadinha inicial. Onde nós iniciamos esse Vzinho, ó, onde tem um ponto baixo, duas correntinhas e uma correntinha em separação. Vou inserir a agulha. E vou puxar essa alcinha. Aqui, eu vou fazer uma correntinha. Duas, três correntinhas. Vou fazer mais duas correntinhas de separação. Um ponto alto sobre o mesmo ponto de base. Aproveito e já vou arrematando o fio. No próximo Vzinho, ó, né, que é esse espaço, nós vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no mesmo espaço, ó. Aqui, ó, tá formando um Vzinho com duas correntinhas de separação. Agora, nós vamos para o nosso próximo espaço. Nós vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas. E no mesmo espaço, um ponto alto. Assim, vai ser por toda essa carreira. Antes de continuar essa aula, vou reforçar meu convite para vocês se inscrever no meu canal. É gratuito. Ativa o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Dê seu joinha. É muito importante para o canal. O YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo. E com isso, entrega para mais pessoas. E me incentiva a trazer novos vídeos. Comentam, compartilho com outras pessoas. Obrigada. Eu já fiz essa carreira. Olha como ficou. Agora, nós vamos terminar. Onde nós fizemos uma, duas, na terceira correntinha de início... Nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E uma correntinha. Aqui, vocês podem estar cortando o fio e arrematando. Porque eu vou estar fazendo mudança de cor. Nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar com o fio multicolor azul. Vou fazer a minha laçadinha inicial. Em qualquer lugar dessa carreira, vocês podem estar iniciando. Eu vou estar iniciando aqui, onde tem essas três correntinhas, onde são as emendas. Então, eu vou estar iniciando aqui. Eu vou fazer uma correntinha. Duas, três correntinhas. Essas três correntinhas equivalem a um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou contar aqui, ó. Um, dois. Na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto pico. Fazer um ponto alto no mesmo espaço. Três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou vir aqui nessa alcinha aqui e nessa, ó. Vou fazer um ponto baixo, formando outro picô. Dentro do mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Pegando essa alcinha, mais essa outra alcinha, nós vamos fazer um ponto baixo, formando um ponto picô. Um ponto alto dentro do mesmo espaço. Aqui, nós já temos com a correntinha, quatro pontos altos e três picô. Nesse próximo espaço, desse ponto V, nós vamos fazer um ponto baixo. Nesse próximo espaço, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos pegar essa alcinha e essa outra alcinha aqui, ó. E vamos fazer um ponto baixo, formando um picô. Um ponto alto no mesmo espaço. Uma, duas, três correntinhas. Vamos fazer novamente um ponto picô. Aqui, ó, peguei duas alcinhas e um ponto baixo, formando um picô. No mesmo espaço, um ponto alto. E vamos fazer mais um picô. Três correntinhas. Pegar essa alcinha, com essa, vamos fazer um ponto baixo. Formamos, novamente, mais um ponto picô. Dentro do mesmo espaço, nós vamos fazer um ponto alto. Nesse próximo ponto V, né, nós vamos fazer um ponto baixo. Assim, vai ser por toda essa carreira. Olha como está ficando. Tá ficando muito lindo, né? Essas florzinhas são muito delicadas. Quando vocês terminar de fazer uma florzinha... Que vocês for passar pra cá, por esse próximo ponto V... Não tem correntinha de separação, ó. Vocês já vêm direto... E faz o ponto baixo. No próximo espaço, vocês já vão direto e faz o ponto alto, ó. Assim, ó. Eu já fiz toda essa carreira, agora nós vamos terminar. Aqui no final, ó, tá sobrando um Vzinho. Depois de fazer a florzinha, sem correntinha de separação, um ponto baixo. Na terceira correntinha, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E fazer uma correntinha. Pode cortar o fio e arrematar, porque agora nós vamos fazer o cordãozinho que nós vamos passar aqui, ó. Agora, nós vamos fazer o cordãozinho. Para estar fazendo o cordãozinho, eu vou estar usando o multicolor azul. Aí, vocês deixam o pontinho, porque aqui nós vamos passar a pérola, né? Aí, vocês deixam o pontinho assim, né? Vamos estar fazendo a laçadinha inicial. Assim. Agora, nós vamos fazer 86 correntinhas. Assim. Eu já fiz o meu cordãozinho, e agora aqui nessa pontinha, nós vamos passar um pouquinho de cola. Para facilitar a passagem da pérola. Aí, depois de pôr a cola, vocês vão torcendo assim, ó. Para ficar dessa forma. Agora, deixa secar, para nós podermos passar a pérola. Agora, nós vamos passar o cordãozinho, onde nós fizemos aqui, ó. Um ponto alto, pulando um ponto de base nessa carreira. Onde nós fizemos as emendas, nós vamos deixar para a parte de trás, ó. Nós vamos fazer assim, ó. Pegar a emenda, né? Dobrar. Essa aqui vai ser a parte da frente. Nós vamos estar iniciando, então, passar o cordãozinho na parte da frente, porque a parte de trás é onde tem a emenda. Então, nós vamos virar assim, ó. E vamos iniciar passando o nosso cordãozinho. Assim, ó. Aí, a gente vai passando entre os pontos altos, ó. Dessa forma. Ó. Eu já passei o meu cordãozinho, olha como que ficou. Procure deixar os cordãozinhos na parte da frente, ó, no mesmo tamanho. Agora, nós vamos colocar a pérola igual eu pus aqui nessa pontinha. Como eu disse para vocês, pôr cola e torcer. Aí, vocês vão torcendo e deixa secar. Depois de secar a pontinha, vocês colocam a pérola dessa forma, ó. Fica mais fácil. Assim, ó. Agora, vocês dão um nó, né? Ó. Aí, vocês cortam do tamanho que vocês desejarem. Eu cortei assim, ó. Ficando uma pontinha. Aí, depois eu vou pôr cola para não desfiar. Olha como que ficou as pérolas. Ficou muito lindo. Esse cordãozinho, eu fiz ele com 86 correntinhas, mas vocês podem estar fazendo no tamanho que desejar. Agora, nós vamos para o peso. Esse peso, eu fiz ele com 520 gramas de areia. Primeiramente, eu fiz ele com uma sacolinha. Amarrei. Depois, eu vim com essa outra sacolinha, né? Segunda sacolinha. Amarrei. E passei fita. Depois de pôr dentro do pezinho, do peso de porta, a gente dá uma arrumadinha, né? Para ele se encaixar lá dentro, né? Aí, nós vamos puxar o cordãozinho, ó. Aí, vocês vão puxando... De uma forma que fica fechadinha, assim, ó. Tá? Aí, vocês puxam de um lado, puxam de um outro, até fechar. Depois de puxar o fio para estar fechando, eu procurei deixar mais ou menos do mesmo tamanho, ó. Agora, a gente dá o nono. E está pronto o nosso peso de porta. Ficou lindinho, ó. Né? Olha que gracinha que fica. Eu fiz um na cor de rosa, ó, nessa cor de rosa. Esse cor de rosa, eu fiz ele com o fio 6. E o azul, eu fiz ele com o fio 8. Olha como ficou lindo, lindo, lindo. Uma gracinha. Vocês gostaram? Diz pra mim no comentário se vocês gostaram. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus, pessoal. Tchau. 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 Tchau.